Aqui nós temos o desfile cívico-escolar em homenagem ao excelso padroeiro de Santo Antônio do Imbé. Neste dia 13 de junho de 2022, estamos em Santo Antônio do Imbé, sede do terceiro distrito de Santa Maria Magdalena. Neste dia 13 de junho de 2022, estamos em Santo Antônio do Imbé. Neste dia 13 de junho de 2022, estamos em Santo Antônio do Imbé. Aqui temos a comemoração da unidade escolar Santo Antônio do Imbé, em homenagem ao excelso padroeiro do distrito Santo Antônio. E temos o dia maior, neste dia 13 de junho de 2022. E aí E aí E aí Santo Antônio do Imbé, um dos mais importantes distritos do município de Santa Maria Magdalena, região serrana do Rio de Janeiro. Além de ser o distrito com maior extensão territorial em Santa Maria Magdalena. E há pouco tempo foi desmembrado desse distrito o atual distrito de Osório Bersó, o sétimo distrito. Aqui temos este movimento escolar. Santo Antônio do Imbé, em comemoração ao santo padroeiro do distrito Santo Antônio do Imbé. Santo Antônio, que tem o seu dia maior nesta segunda-feira, 13 de junho de 2022. Nós estamos onde? Santo Antônio do Imbé. Santo Antônio do Imbé. E hoje é dia de que santo? O santo se chama Pedro, se chama Manuel ou Antônio? Antônio. Aí, isso aí! Aqui, os alunos chegando ao prédio da Unidade Escolar Polo Locacional Santo Antônio do Imbé. sede do terceiro distrito do município de Santa Maria Madalena. Os alunos acabaram de participar de um evento cívico escolar em comemoração ao santo padroeiro desta querida comunidade Santo Antônio Ibé terceiro distrito Santa Maria Madalena. 13 de junho de 2022 com imagem de Nestor Lopes. Amém. Bom dia. Bom dia a todos é muita satisfação que hoje estamos aqui dia 13 comemorando o dia do padroeiro aqui da localidade de Santo Antônio Ibé é um motivo de muita satisfação até porque foram dois anos de pandemia sem poder nos estar aqui reunindo e hoje todos nós juntos comemorando essa data tão especial. Parabenizar a Elano professores parabenizar os alunos e Rua Santa Pó Bom dia a todos Bom dia a todos Bom dia a todos cumprimentando aqui a direção cumprimentando aqui a direção através do professor Helene cumprimentamos a todos os professores a todos os servidores cumprimentamos a comunidade na figura do nosso querido eterno vereador Rogelino Lines na pessoa do nosso vereador do secretário do secretário de agricultura André Alves cumprimentando essas lideranças que a comunidade tem cumprimentamos a todos os moradores rogando ao nosso Santo Antônio ilustre padroeiro desse distrito que pra mim é um dos mais importantes de Santa Maria Madalena nós agradecemos o dom da vida nós agradecemos a saúde nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez comemorando esta data tão importante independentemente de crença nós precisamos compreender que a religião ela só tem um Deus só tem um Jesus todos nós quando vamos quando pegamos quando buscamos uma igreja buscamos com o único objetivo é de pedir a proteção de Deus pedir saúde pedir confraternização pedir entendimento principalmente entre as lideranças das comunidades para que todos os mãos dadas em comunhão buscando o bem comum possam fazer bem pelas pessoas possam fazer bem pelo município é com esse objetivo que aqui nós estamos para agradecer a Santo Antônio a sua proteção para com esse distrito que é uma referência na economia na política na educação na sociedade de Santa Maria Magdalena a todos bom dia salve Santo Antônio que nos proteja e que possamos sempre enquanto Deus a se permitir estejamos aqui nesta data tão importante um abraço e um beijo no coração de todos muito obrigado pelas palavras e agora a gente vai fazer mais uma vez o nosso ensino pela nossa comunidade isso se dá pela parceria feita antes com o governo do estado e os profissionais aqui alocados e hoje com a parceria da prefeitura que ajuda no transporte escolar trazendo os alunos longe e junto com o padrão de professores funcionários para a empresa e isso é muito importante nós colocarmos na cabeça e temos aquela consciência que é para a frente que se anda aproveito a oportunidade aqui agradeço a diretora Elaine por que me chamaram para dar essa palestra de palavras vamos dizer assim e cumprimentar o nosso querido Nestor Lopes secretário e nosso secretário de educação que eu agora estou vendo e todos vocês alunos que estão aqui que tenham força de vontade que lutem acorde cedo é ruim acordar cedo mas cedo ainda acorde os professores também e parabenizar aos professores aos todos os funcionários as pessoas que trabalham dentro do colégio e principalmente Santo Antônio do Imbé e vocês alunos muito obrigado tá isso tivemos a palavra do ex-vereador respeito da Câmara Municipal Angelino Lines ele que é natural aqui do distrito Santo Antônio do Imbé falando sobre a história sobre a cultura sobre as famílias deste querido distrito Santo Antônio do Imbé terceiro distrito de Santa Maria Madalena que tem o seu dia hoje 13 de junho em homenagem ao seu padroeiro Santo Antônio Nesta segunda-feira e irá falar e irá falar da sua satisfação em poder estar participando com a sua comunidade escolar deste dia tão importante para este querido distrito primeiramente bom dia para todo mundo eu queria muito agradecer a presença de todos aqui a colaboração da nossa comunidade que está sempre presente com a gente os nossos alunos e dizer que é uma honra muito grande porque eu conheço Santo Antônio do Imbé desde 8 anos de idade moro em Santo Antônio do Imbé tem 22 anos vim para cá a convite do nosso querido Angelino diretor César que foi diretor por muito tempo comecei a trabalhar ali na escola da Barra depois vim para cá e assim estou muito satisfeita de estar aqui é um desafio a gente está numa escola grande desse jeito na frente dessa escola mas a gente vai com a nossa equipe a gente vai conquistando cada dia mais e melhorando sempre o máximo que a gente puder eu agradeço imensamente a minha equipe é minha não a nossa porque a equipe não é minha a equipe é do município agradeço ao secretário pela oportunidade ao prefeito também e é isso aí gente e a escola está sempre de portas abertas para atender vocês no que vocês precisarem eu moro no Imbé acho que quase todo mundo me conhece e é isso aí estamos aqui sejam sempre bem-vindos em nossa escola perfeito aproveita e fala para mim o seguinte você é professora da rede municipal de ensino de Santa Maria Madalena desde quando? então eu vim para cá em 2002 trabalhei com o contrato direto pela prefeitura e fiquei até 2010 em contrato com a prefeitura às vezes pela associação escolar e em 2010 fiz o concurso e entrei pelo concurso em 2011 então desde 2011 eu estou no concurso por aqui e também tem o outro vínculo com a outra prefeitura de Conceição de Macabuto também mas assim é sempre um prazer nos dois municípios que são municípios irmãos perfeito então aqui na nossa rede municipal se contar o período desde o contrato você já tem aí mais de 20 anos isso 22 anos que beleza passei pela escola da Barra passei pela então fechada também escola Fazenda do Futuro pela também fechada escola da Via Alves em São Mateus e pelo emberto Elana e eu posso dar o meu testemunho de que você por onde quer que você tenha passado como aonde você se encontra de algum tempo sempre os elogios a sua dedicação a sua gentileza a sua presteza a sua empatia no atendimento a todos os que pertencem a essas comunidades escolares tem por você Ai gente, obrigada Então nós só temos a agradecer nós só temos a agradecer a essa sua dedicação a esse seu empenho porque a educação para funcionar depende de pessoas com esse seu perfil Obrigada é assim é emocionante mesmo ouvir essas palavras é muito gratificante é muito obrigada mesmo Saúde, paz que Deus te abençoe a você a sua equipe e a todos os que de alguma forma contribuem para o bom funcionamento deste polo educacional Santo Antônio do Imbé neste distrito que está em festa 13 de junho dia em louvor ao seu padroeiro Santo Antônio Muito obrigada Bom dia Bom dia Fica com Deus Tchau 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 Tchau